O blog Comunidade em Ação, aqui com entrevista com as Meninas do Poder, também conhecidas como Poderosas do Canê, que estarão gravando entrevista no programa da Eliana na próxima semana e hoje estarão dando entrevista aqui com a gente. Falar um pouco da expectativa dessa gravação. Estamos muito ansiosos para irmos. Vamos amanhã para Salvador e embarcaremos para São Paulo na segunda-feira, onde estaremos gravando o programa na terça. E após a gravação do programa, vamos estar divulgando a data para que todos possam assistir. E contamos só a presença de vocês e siga nosso Facebook. Felipe Amorim, Angelo Neto e Leonardo Moreira. Meninas no Poder, no programa da Eliana.